Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama dê Todo dia te ver passar Tudo viver ao teu lado Com o arco da promessa Do azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se repensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for e ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado, meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado Que alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inferno eu te proteger No verão sair pra pescar No outono eu te reconhecer Primavera poder gostar No estilo me derreter Para a chuva dançar e andar junto O destino que se cumpriu De sentir teu calor e ser todo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho Não é mais que sagrado, meu amor Não é mais que sagrado, meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno eu te proteger No verão sair pra pescar No outono eu te conhecer Primavera poder gostar No estilo me derreter Para a chuva dançar e andar junto O destino que se cumpriu De sentir teu calor e ser todo Sim, todo amor é sagrado Sim, todo amor é sagrado Sim, todo amor é sagrado Meu amor O dia é de viver Para ser o que seres... Ah, para... Não... 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 Não...